Pode parecer que eu não esteja bem Tentando caminhar onde eu consigo ver Pode parecer que tudo ande mal Mas vejo pela fé o que meu Deus preparou Ele quer que eu seja forte, corajoso E guarde o meu coração Sua promessa em minha vida é bem-vinda Sei que estou segura em Tuas mãos O que meu Deus vai fazer Vai mudar a minha história Caminhar de glória em glória Estou seguro que nada me impedirá O que meu Deus vai fazer Vai me dar uma nova chance Ser comigo a todo instante Estou pronto pra receber Ele quer que eu seja forte, corajoso E guarde o meu coração Sua promessa em minha vida é bem-vinda Sei que estou seguro em Tuas mãos O que meu Deus vai fazer Vai mudar a minha história Caminhar de glória em glória Estou seguro que nada me impedirá O que meu Deus vai fazer Vai me dar uma nova chance Ser comigo a todo instante Estou pronto pra receber Eu vou crer, vou confiar Que o melhor meu Deus fará Eu vou crer, vou confiar Que o melhor meu Deus fará Eu vou crer, vou confiar Que o melhor meu Deus fará Eu vou crer, vou confiar Que o melhor meu Deus fará Eu vou crer, vou confiar Que o melhor meu Deus fará Eu vou crer, vou confiar Que o melhor meu Deus fará Eu vou crer, vou confiar Que o melhor meu Deus fará Eu vou crer, vou confiar O que meu Deus vai fazer Vai mudar a minha história Caminhar de glória em glória Estou seguro que nada me impedirá O que meu Deus vai fazer Vai me dar uma nova chance Ser comigo a todo instante Estou pronto pra receber Guarde isso, eu vou crer Vou confiar Que o melhor meu Deus fará Eu vou crer, vou confiar Que o melhor meu Deus fará E Ele vai fazer Acredite nisso